Estimados ouvintes, muito bom dia. Com a graça de Deus, estamos começando mais uma edição do Direito e Cidadania, pela Rádio Cultura de Canguçu, AM 1030, no diálogo de seu rádio, e também com live no perfil da emissora do Facebook. A direção geral é de Geraldo Danenberg, direção adjunta, a Betânia, na recepção a Marileia e na técnica o Fonseca. Hoje nós estamos recebendo a visita, pela primeira vez, aqui no Direito e Cidadania, do nosso convidado para a edição de hoje. Já faz uns quantos dias que está agendado. E eu cumprimento especialmente pela pontualidade. Aqui uma das coisas que a gente valoriza muito é a pontualidade do convidado. Chegou antes do apresentador. Nos estudos aqui, nos assessorando nos bastidores, o Henrico Salvatore. E é com muita alegria que nós saudamos o homem de comunicação, vereador, foi vereador em Piratini, trabalhou como radialista, comunicador, lá na cidade de Piratini. É da família Oliveira, com muitos parentes aqui em Canguçu, e eu presto uma homenagem póstuma a um tio dele, que foi um grande amigo meu, o Zomar Madruga de Oliveira. Pessoa que a gente queria bem como se da família fosse. Estou me referindo ao Jardel, Oliveira. Hoje, vereador em Canguçu, líder de bancada e também comunicador na rádio Coirmã. Nós te desejamos as boas-vindas e passamos de imediato a palavra para que tu faças, Jardel, a tua saudação preliminar aos nossos ouvintes. Bom dia, doutor Claudio Omar, bom dia a todos os ouvintes, doutor Henrico, a toda a equipe aqui da rádio, funcionários. É um prazer estar aqui, pela primeira vez, e estava escutando aqui na abertura, realmente trouxe a lembrança aqui, e eu também faço esse registro, tio Zomar, tio Sérgio, o Finado Calico, que era meu avô, foi funcionário da prefeitura, zelador do cemitério municipal, depois o Sérgio seguiu a tarefa. E são as pessoas que eu também me orgulho muito de ter aqui, assim como os meus amigos, que eu tenho feito muitos amigos em Canguçu nesse período que estou aqui, essa curiosidade até de ter sido vereador em Piratini. E muitos me perguntam, mas por que tu foi para Canguçu? Bom, aí depois a gente, durante o programa, até pode falar sobre isso, mas estive em Pelotas antes, trabalhando com o prefeito Bernardo de Sousa, que é um dos que eu procuro seguir na política, doutor Claudio Omar. Sim, um grande ser humano. E hoje estou em Canguçu com muito orgulho e procurando fazer o certo, diríamos assim, fazer o correto. Na política a gente sabe que o dia a dia não é fácil, a gente muitas vezes é colocado em encruzilhadas, mas eu sempre procuro, antes de cada decisão, ter a coerência, ter calma e pensar o que a população espera de nós. Sei que o senhor também é um homem público, honrado com sua história. E, evidentemente, uma das grandes frases que eu tenho na minha vida, Henrico, é que nós não levamos nada daqui, só deixamos. Deixamos os bons gestos e a boa saudade. Com certeza. Essa foi a saudação preliminar do nosso convidado de hoje, vereador Jardel Oliveira, líder da bancada do PSDB. Vereador Jardel, estamos praticamente no início, segundo mês de 2024, 2004, certamente, nesse primeiro mandato, aqui em Canguçu, tem muita história para contar, mas nós gostaríamos de lhe dedicar um espaço inicial aí para fazer, para que possa ser feita, uma explanação sobre os aspectos mais importantes do seu trabalho no legislativo municipal. Aqueles que merecem um destaque maior pela exiguidade do tempo, já que todo o trabalho do vereador é importante. mas alguns, como o tempo é pouco, merecem ser destacados. Muito bem, o correto mesmo é a Câmara como um todo, todos os legisladores, trabalharem sempre em conjunto, diríamos assim, com o Poder Executivo, que é lá que está a chave do cofre, o prefeito tem a chave do cofre, tem a caneta que decide, e os vereadores são também interessados no bem público do município. Ali a gente faz as leis, vota as leis que vêm do Executivo, mas muitas vezes a gente tem algumas dificuldades. O governo tem situações positivas, que nós, na maioria das vezes, votamos sim para ajudar na administração, no entendimento, no diálogo, mas também não podemos aqui negar que tem situações que a gente cobra um pouco mais de diálogo. Então, somos hoje da bancada que faz parte da oposição ao governo, mas procuro sempre fazer uma oposição construtiva. Fizemos, sim, as críticas, evidentemente, e podemos até falar durante o programa sobre essa situação que nós estamos hoje no município, mas procuramos também, doutor Claudio Mar, sempre colaborar o município tem várias pautas que precisam ser enfrentadas, e nós ali na Câmara vamos enfrentando, revelando os problemas para buscar soluções, mas muitas soluções, evidentemente, não dependem só de nós. Vou citar um exemplo. Se fala tanto que o trânsito de Canguçu, a situação urbana aqui, da mobilidade, hoje é problemática. Então, nós, como vereadores ali, fizemos audiência pública, requerimentos, indicações, mas cabe, com muita exclusividade até, ao Poder Executivo tomar alguma decisão. O vereador não pode ir lá e mudar. Olha, o sistema agora não vai ser mais este, é este aqui. Por exemplo, buscamos em Vacaria, um exemplo, do estacionamento rotativo. Porque, muitas vezes, quando a gente fala aqui em estacionamento rotativo, muitos nos dizem, ah, mas vai vir uma empresa e levar o dinheiro embora. Como funciona em Vacaria? Hoje, são 64 estudantes que são contratados através do CIE e prestam o serviço para a Prefeitura organizando o trânsito. Através, evidentemente, de uma organização, de uma secretaria. São estudantes locais do município que fazem serviço. Seria uma boa ideia aqui. Mas, evidentemente, que, como já citei, nós, como vereadores, não podemos tomar a decisão de implementar alguma medida nesse sentido, que cabe, evidentemente, ao próprio Executivo. Mas a gente tem buscado, junto aos deputados federais, sabemos que hoje o sistema funciona dessa forma, com as emendas, enfim, conseguimos bastante recurso para o município, para a saúde, para o nosso hospital, que precisa funcionar. E é uma situação que a gente sabe que o próximo prefeito, seja quem for ele, deverá ter essa atenção com a saúde, deverá dar continuidade, inclusive na questão do hospital, que é uma situação bastante delicada, mas que a Prefeitura não pode, de maneira alguma, virar as costas, tem que estar junto, buscando recursos e buscando o seu funcionamento. aprovamos na Câmara, doutor Claudio Mar, um projeto importante que está sendo colocado em prática pela Secretaria de Educação, que é os primeiros socorros nas escolas, que institui um treinamento de professores e funcionários para que, lá nas escolas, tenha alguém ali que saiba fazer um atendimento de emergência, primeiro socorro, numa situação que seja ali urgente, diremos assim. Então, a Secretaria já está colocando em prática. Então, o que é bom, a gente divulga e a gente aplaude. E, evidentemente, continuamos o nosso trabalho como vereador de oposição, cobrando muitas vezes, procurando não passar de um limite, porque a gente cobra da administração, pessoalmente, a gente não pode ter nenhum tipo de sentimento negativo em relação às pessoas que estão administrando, que estão também nas suas tarefas, reconhecemos que não é fácil ser prefeito de Canguçu, ser vice-prefeito, ser secretário. Como vereador, procuro estar sempre atento também, hoje em dia, com o advento das redes sociais. Então, não existe feriado, não existe domingo, a gente está sempre respondendo, dando atenção, procurando ajudar, no que a gente pode, evidentemente, e sendo sincero. Então, acho que esse é o trabalho que a gente tem feito. Tenho orgulho, sim, do meu mandato como vereador aqui. Tenho muita gratidão à população de Canguçu também, por ter me depositado essa confiança. É verdade que não foram, na primeira eleição, muitos votos, fui o vereador menos votado, inclusive, a assumir como vereador, mas tenho certeza que muitos que não votaram, porque a confiança não é só de quem vota. Hoje a gente sabe que, na hora de uma eleição, eu digo sempre assim, nunca se elege, não pensa alguém que se elegeu para qualquer cargo, para vereador, para deputado, para prefeito, para presidente, qualquer cargo. Não pensa ele que ele é o melhor de todos. Foi eleito por várias circunstâncias. Muitas vezes, pessoas que não se elegeram são pessoas que mereciam também estar. Mas aí tem a questão das equações políticas, dos partidos, enfim. Mas tenho muito orgulho, quero dizer aqui, faço questão de registrar, muito orgulho de estar como vereador de Canguçu hoje. E vou seguir fazendo o meu trabalho, se Deus quiser. É, e com uma atuação destacada. Equivalente àquela que é desempenhada pelos vereadores mais votados. Então, isso em nada diminui a qualidade, a intensidade e a seriedade do teu trabalho. Apenas como curiosidade, nós tivemos, há anos atrás, um grande líder aqui em Canguçu, que foi prefeito por três vezes, que teve uma história muito semelhante, para não dizer igual, a tua e a do fininho. De Piratini, começaram a desenvolver o gosto pela política em Piratini e depois vieram para Canguçu e conseguiram consolidar um espaço. Por isso, eu estou me referindo ao saudoso Queca Nunes, João de Deus Nunes. Uma outra figura que Canguçu sempre deferiu e imensa consideração foi o também piratinense, Joaquim de Deus Nunes. Joaquim de Deus Nunes é o patrono do plenário da Câmara de Vereadores de Canguçu. Então, esse registro é apenas a título de curiosidade que ali, a nossa vizinha Piratini já muito contribuiu com valores importados de lá para cá. Queca Nunes, Joaquim de Deus Nunes, Jardela Oliveira e o professor Clendemir, o professor Fininho. Pois é, professor Cláudio Omar. Que interessante. Eu estava lhe ouvindo aqui também fazer aqui um registro. Piratini teve dois prefeitos naturais de Canguçu. É, essa eu não sabia. Que também contribuíram muito. O que eu quero dizer, e aqui também temos outros nomes aqui de Canguçu que não eram daqui, mas deixaram aqui grande contribuição. O próprio voo do prefeito Vinícius. O Geraldo. Exatamente, seu Geraldo. Dorvalino Lessa foi prefeito de Piratini. Natural aqui do Posto Branco. É verdade. Natural do Posto Branco. Foi para Piratini trabalhar em uma farmácia e foi um grande prefeito em Piratini. Deixou saudades. Pessoa que atendia a comunidade com carinho, com dedicação. Então, eu acho que essa questão de naturalidade ser daqui, eu vejo. E a gente, claro que, a gente sabe que no dia a dia, até na própria Câmara, eu já fui no começo lá vítima de uma frase um pouco preconceituosa nesse sentido. Mas, a gente tem que ir passando por cima e saber que o que vale mesmo é ter vontade, querer. Olha, quem não gosta da política, e se eu não gostasse, eu jamais estaria como vereador. Porque o que a gente ouve, muitas vezes, e faz parte, tem que ouvir mesmo, a população é que paga os nossos salários. A população paga o salário do vereador, do prefeito, do vice, dos secretários. Então, muitas vezes, a população está indignada com alguma situação. E nos cobra. Em relação às estradas, por exemplo, muitas vezes, bota todo mundo no mesmo balaio, diremos assim. Sendo que o vereador não tem uma máquina, não tem como determinar uma equipe a ir num lugar, fazer uma ponte, arrumar uma estrada. Então, a gente cobra também. E, claro, ninguém vai fazer um serviço 100%, sempre irá haver falhas, independente do que for. Mas eu acho que o principal do político é estar disposto a saber e atender as pessoas, com atenção, com carinho, com jeito, claro, com sinceridade também. Quando dá, quando é possível alguma coisa, olha, é possível, vamos estudar, vamos tocar em frente. Se não é possível, não adianta iludir ninguém também. E eu falei de um prefeito de Canguçu, que foi prefeito de Piratini, e também Luiz Lessa, pai do Barbosa Lessa. O Barbosa Lessa nasceu em Piratini, mas toda a família do Barbosa Lessa é natural de Canguçu. Então, essa união já é antiga. Isso serve justamente para desmistificar... Isso, isso aí. Como é que se chama? Xenofobia, não é? Exatamente. Xenofobia. Se existem esses exemplos que a história registra com muito orgulho, que bom que a história se repete. E que piratinenses vêm, seguem vindo para Canguçu e se destacando com trabalho, com trabalho sério, com honestidade e com muito respeito. O nosso tempo é muito curto. Estamos em ano de eleição. O PSDB, em Canguçu, normalmente vem com chapa própria, vem com candidatos à majoritária. Esse ano, terá alguma modificação nesse quadro? Se vislumbra alguma modificação, alguma coligação, algo assim, que seja possível externar desde agora? A sua posição segue como vereador? Ou se o partido guindá-lo para outra postura vai aceitar? Doutor Claudio Mar e ouvintes, eu tenho na minha mente que eu devo ser candidato à reeleição para vereador, talvez um segundo mandato, se assim for de entendimento. Mas também vejo com muita preocupação que nós teríamos que ter opções melhores, diríamos assim, para o Executivo. Como disse antes, muita coisa depende do Poder Executivo. E, quando a gente faz a crítica, a gente também tem que estar disposto a apresentar as soluções. Então, eu acho que o político tem essa responsabilidade. Eu jamais penso em ficar eternamente, tanto é que tive um mandato de vereador em Piratini, e hoje, talvez, se a gente pensar bem, e a meta é buscar o segundo mandato, o PSDB hoje não tem um nome ainda para a candidatura a prefeito. Mas nós queremos construir um projeto conjunto, não sozinho, mas com outros partidos, e conversar com os outros partidos, para construir um projeto pensando no município, pensando em enfrentar os problemas do município. Mas hoje, respondendo diretamente, como a gente deve fazer, o PSDB não tem um nome, hoje, que se fala para a candidatura ao Executivo. O doutor Pedro Pereira não cogita essa possibilidade? Não cogito, não cogito. Conversei, mas não cogito. Então, hoje nós não temos um nome definido para a candidatura. O que hoje está se fazendo é que os partidos já estão começando a conversar. Então, existem conversas entre as lideranças partidárias, dentro da própria Câmara, que é normal, que é uma casa política, nesse sentido de construir um projeto que seja bom para o município. A atual administração teve seus pontos positivos, o prefeito Vinícius, inclusive nós estávamos juntos lá em 2016, eu sempre gosto de olhar para trás, não tenho vergonha nenhuma de olhar para trás, hoje faço a crítica, mas lá em 2016 era outro momento, outra circunstância, e teve sim situações positivas. Mas tem situações que eu discordo, e por isso, inclusive, não estou mais no governo. Por isso, inclusive, não estou mais no governo. Fiz o meu trabalho no governo, quando não dava mais, pedi para sair, saímos, pessoalmente, em relação ao prefeito, em relação ao vice, em relação a muitos secretários, Nada a opor? Nada a opor, mas, administrativamente, sim, evidentemente, a gente faz as críticas e as ponderações, porque tem muita coisa que a gente está vendo que precisa de um melhor enfrentamento por parte do Poder Executivo. É um sonho, evidentemente, para quem está na política, para qualquer um, eu sempre vejo como um sonho ser prefeito da sua cidade. Inclusive, faço essa crítica ao meu próprio companheiro, que é deputado estadual, há vários mandatos, eu acho que um político tem que sonhar e querer ser prefeito da sua cidade. Eu considero, hoje, Canguçu a minha cidade. Até porque ele não teria nada a perder, ele está no meio do mandato. É que não precisa renunciar para concorrer. Não. Mas, se eleger, aí tem que renunciar, evidentemente. Sim, para assumir a prefeitura. Talvez seja essa a razão, eu não vejo outra, porque, realmente, mais uma vez, deixo bem firme aqui a minha opinião. Acho que todo político tem que sonhar em ser prefeito, porque é o prefeito que faz. Vamos ser bem sinceros. O deputado não tem o poder do Executivo. O deputado é o legislador estadual. Tudo bem, é um cargo importante, claro que é. Cinco mandatos como deputado é uma história. É uma história. Temos que, concordando ou não, a gente tem que reconhecer. mas o vereador, o deputado, não tem o poder da caneta para implementar projetos, para ver a sua cidade mudar. Quem tem essa situação é o prefeito. Então, acho que todo político tem que ter, sim, o sonho de ser o prefeito da sua cidade. É isso que nos move, que nos incentiva. A gente tem visto, ouvido, as tuas tratativas em cima da RS-265, Cucanguçu-Piratini. Nós gostaríamos que tu aproveitasse esse espaço para esclarecer à comunidade o que que tu tens feito ultimamente em favor do cumprimento da promessa do governador de que pelo menos 10 quilômetros dessa rodovia serão asfaltados. Isso aí. Bom, primeiro dizer o seguinte, que essa luta, eu fui vereador em Piratini, o doutor Claudio Amaro fez o registro aqui, fomos, inclusive, num período conjunto, né? Conjunto. Exatamente. Entre 2000 e 2004, e eu lá tinha 27 anos, fui presidente da Câmara, tive a honra de ser eleito lá, doutor Claudio Amaro, eu sempre gosto de lembrar, por unanimidade. Dizem que toda unanimidade é burra, tem uma frase assim, né? Mas eu espero que não tenha sido, porque eu tenho a honra de ter tido o apoio dos colegas lá, e a gente tinha lá debates grandes também. Mas desde lá... Isso aconteceu comigo aqui também. Viu só? Mas a luta da 265 é uma luta de todos. Eu acredito que Piratini, por ter sido a capital forroupilha, e não foi por acaso, foi justamente porque é um local isolado, mas os historiadores contam também que depois de todos os acertos da Paz do Ponte Verde foi bastante esquecida Piratini e, conjuntamente, a região. Falta de obras, falta de infraestrutura. E Canguçu está crescendo cada vez mais com a força do seu comércio, da sua agricultura. Então, essa rodovia, eu acho que é um resgate de uma história, é uma justiça que tem que ser feita com os dois municípios. Seria muito bom para os dois municípios, para a gente trabalhar a questão do turismo conjuntamente, para o escoamento das safras, para as pessoas se deslocarem. Então, é uma luta muito antiga. Chegou um momento que as pessoas se desiludiram. Nem se falava mais em assaltamento, porque lá, no início dos anos 80, 90, houve conversa, houve uma vez, inclusive, que colocaram estaquinhas, estaquinhas para começar o projeto. E hoje, a população está desiludida. Aí veio uma promessa feita pelo governador Eduardo Leite para o deputado Pedro, a promessa de que, no mínimo, 10 quilômetros seriam assaltados. Essa promessa foi trabalhada politicamente por todo mundo, e aí houve a decepção que os 10 quilômetros não saíram, mas, hoje, o que nós temos de concreto? O projeto todo foi realmente contratado, isso nós estamos acompanhando. Uma empresa foi contratada para fazer o projeto do assaltamento de toda a rodovia, não só dos 10 quilômetros. Mas esse projeto divide em três partes, que é os 10 quilômetros daqui, os 10 quilômetros entre Piratini e o Cancelão, que, na verdade, não é 265, é 702, mas também está no projeto, e, depois, o meio. Então, o compromisso, hoje, é que vai sair os 10 quilômetros. Agora, o Jardel vai para o microfone da rádio prometer jamais. Eu só gosto de me comprometer. O que eu não posso fazer, que eu não posso fazer asfalto, não tenho condições para isso, eu não posso prometer, não vou prometer, mas vou seguir cobrando. Estamos cobrando, entro em contato com o Dair semanalmente, não pelo asfalto, mas pela manutenção, que está um horror, como a gente cobra aqui do município em relação às estradas, eu também cobro do Estado. É uma vergonha o abandono do Estado em relação a 265. Então, isso a gente tem cobrado. Semana passada, inclusive, o pessoal do Dair me deu a resposta, que estão procurando mandar outra máquina, que a máquina que tem lá do Dair, o Dair tem uma máquina lá, o senhor sabe da história, é uma máquina mais antiga que eu, acho. Que é operada pelo famoso guerreiro? O famoso guerreiro, que é genro do nosso saudoso vereador Mauro Castro. Meu grande amigo. Exatamente. A máquina, o motor foi feito, vai ser montado essa semana, enfim, uma maquinazinha velha que não dá condições, mas nos ajuda. Guerreiro é um guerreiro mesmo. É um guerreiro mesmo. Então, em relação a 265, nós temos um sonho. Eu acho que nós temos que nos unir, sabe? Ao invés de nós criticarmos, criticar político é tranquilo, não tem problema nenhum. Vamos criticar todo mundo. Isso aí, se critica o governador, o presidente, o vereador, o prefeito, faz parte. Mas nós temos que nos unir para buscar as melhorias. Porque eu vejo essa diferença, sabe? Por que as obras saem mais lá para a região metropolitana, da Serra Gaúcha, ali naquela região lá da Serra, a gente vê obras do governo do Estado lá, não é? Mas lá são unidos. Exatamente isso que eu quero dizer. Nós temos que pensar que quem está no mandato de prefeito, se for para buscar alguma coisa, vamos juntos. Eu nunca me neguei de ir junto a Porto Alegre ou a qualquer lugar com o prefeito Vinícius ou com qualquer que seja da administração. Vamos juntos. Claro que, nas diferenças políticas, nos debates, a gente vai fazer a crítica. Mas eu prefiro que, a crítica que a gente faz aqui, eu prefiro que lá em cima que ninguém fique sabendo. Que a gente brigue aqui, dentro de casa, diríamos assim, mas quando sai da porta para a rua... Um defende o outro. Exatamente. Para buscar melhorias para o município. E há 265 que eu acho que é isso. Sem dúvida. Prometer? Jamais vou prometer, porque não depende de mim. Acho que houve um erro também em relação a 265, se o governador prometeu era para ter cumprido, os prazos, enfim. Aí vem as desculpas, né? Então, as mesmas desculpas que eu também reclamo que existem aqui no município em relação às estradas, eu também, por coerência, tenho que dizer que não concordo com as desculpas também por parte do Estado em relação à obra 265. Muito bem. Estamos chegando ao final. Um minuto para o vereador Jardel fazer as suas considerações finais. doutor Caldeomar, Henrico, doutor Henrico, a toda a rádio, ouvintes, agradeço muito a oportunidade. A gente tem que se comunicar com as pessoas e nada melhor do que uma rádio, que as pessoas estão em casa, estão com rádio ligada e nos escutando. Eu gosto da política, sempre gostei. Tenho, graças a Deus, ainda a minha mãezinha, meu pai, que mora no interior, e eu faço política pelos meus amigos e por eles também, para nunca ouvir situações que desagradem. Hoje a política é suja, muita corrupção, nos níveis federais principalmente, mas nós aqui no município temos que ter orgulho e procurar fazer o correto. Às vezes é uma coisinha tão pequena. Somos vereadores aqui, é um pingo d'água no oceano, mas se nós quisermos realmente sonhar em construir um mundo melhor, eu sei que o senhor pensa assim também, nós temos que dar o nosso exemplo no dia a dia, nas nossas ações, na vida pública. Quem tem vida pública tem dever de dar explicação e se comunicar com a população. Verdade. Obrigado, doutor. Que Deus abençoe o Jardel, que ele possa seguir iluminado no seu trabalho em favor da população canguçoense e dando orgulho para a sua família e para os seus amigos e os seus eleitores. Com isso, nós chegamos ao final de mais uma edição do Direito e Cidadania. querendo Deus e certamente ele quererá, semana que vem estaremos aqui novamente. Até lá, um abraço e um beijo no coração de todos e de cada um. Tchau. Tchau.